Música Olá, hoje eu quero falar com você sobre serra circular. Circula só. Sempre leia e siga as instruções do fabricante antes de utilizar uma serra. Sempre antes de utilizar uma serra, make sure, esteja seguro que você inspecione a serra. Ok? Sempre certifique-se de que a proteção da serra está no lugar e está funcionando corretamente. Porque se você terminar um corte e colocar a serra em cima de uma madeira e a proteção não voltar, a serra volta em você causando o que nós chamamos de kickback. Mantenha sempre as lâminas afiadas, limpas, bem lubrificadas. Sempre, senhores, utilize o equipamento de proteção individual, principalmente o óculos de segurança. E não é qualquer óculos. Óculos aprovado pela ANSI, com o selo da ANSI, A-N-S-I, American National Standards Institute. Não use roupas soltas ou roupas largas ou joias ou cabelo comprido, porque é perigoso. Sempre corte somente se você tiver uma área de trabalho limpa e a base sólida. Certifique-se sempre de que aonde você vai fazer o corte está livre de qualquer objeto e principalmente de pregos. Nunca pare a lâmina com a sua mão. E sempre, se você precisa de trocar a lâmina da serra ou precisa de limpar a serra, desconecte a serra antes de trocar a lâmina ou de fazer uma limpeza nela. Ok? Converse com seus companheiros de trabalho agora sobre como estão as serras que vocês têm no seu local de trabalho. Se estão em boas condições de trabalho. Ok? Se tiver algum problema na serra, retira ela do trabalho e coloque uma etiqueta. Não utilizar. Do not use. E não use mais esta serra. Tenha um bom dia e até semana que vem. Tenha um bom dia. Tenha um bom dia.